Música MCI, que divulgação e informação, com a resolução do Governo União, onde se suspende a atividade de jogos, Bola Golim. Governo e o seu ministro do Comércio e da Indústria, Nino Pereira, a mutua com a equipa na Autoridade de Ataúro, onde se abertura de divulgação e informação, com a resolução número de lhesões, onde sejam o número de lhesões, o número de lhesões, o número de lhesões, o ano de março, que divulgação e inspeção geral de jogos, com a suspensão temporária de atividade de jogos, Bola Golim, na Territura Nasional, e que já está administrativa Ataúro, e que divulgação referência termina Ataúro. É uma ocasião, ministro do Comércio e da Indústria, Nino Pereira, a atleta, e que divulgação e informação, pode ativar a comunidade de atividade de jogos, e que existe a relarão. Ataúro, Ataúro, a atleta, 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 Osandri Hunsanolo, Tito Silva, GMN